Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para quem não me conhece e está chegando agora, eu me chamo Camille Vitória. Para você que não é inscrito, antes de começarmos o vídeo de hoje, eu já vou pedir para você se inscrever, deixar o like, ativar o sininho, para que sempre que tiver vídeos novos, vocês possam estar recebendo as notificações. Bom, pessoal, no vídeo de hoje, eu estou prometendo ele já tem duas semanas. Eu falei que quando chegasse aos 550 inscritos, eu estaria fazendo um vídeo contando sobre o meu processo de transtorno de ansiedade generalizada que eu tive em junho do ano passado. Esse vídeo era para ter ficado pronto antes, porém, eu tenho cólica renal. É, gente, eu tenho simal. Eu, como vocês podem ver, estou até mais clarinho. Mas eu tomei morfina, fiquei no hospital essa semana quase, com muita dor. Então, eu tive uma grande dificuldade de gravar. Então, eu deixei melhorar um pouco para poder estar trazendo para vocês, tá bom? Bom, pessoal, muitas pessoas, quando falam, ah, eu sou ansiosa, quem está do lado, muitas vezes, fala que isso é falta de Deus, que isso é falta do que fazer, que é frescura. Mas a gente sempre julga, até o momento, o que acaba acontecendo com a gente. E foi o que aconteceu comigo. E no vídeo de hoje, eu quero trazer um pouco para vocês dessa minha experiência com a TAG, tá? O CIDF41, que no caso meu foi tipo 2. Eu tive o transtorno de ansiedade generalizada. A minha, ela veio intensa com ataques de pânico, né? Crises de pânico. E também, um quadro depressivo. E assim, gente, quando nós somos crianças, a gente cresce com um certo convívio familiar, escolar, um convívio social. Infelizmente, muitas pessoas não têm a sorte de um bom convívio. E esse foi um dos meus casos. Foi um caso meu, Camila e Vitória. E realmente, é algo que com o passar do tempo, a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo. E a famosa chamada responsabilidade acaba tomando conta da gente tão intensamente, que por fim, a gente acaba esquecendo das coisas que nos traz prazer. Seja ler um livro, dar uma volta no bosque, sabe? Deitar numa rede, ver o céu no final de tarde. Então, muitas vezes, a gente acaba ficando tão sobrecarregado de tantas coisas, que por fim, acabamos esquecendo, ou até mesmo deixando de lado, aquilo que nos dá prazer. Aquilo que nos faz bem. E eu descobri, dentro da natureza, algo que me motiva, algo que me move. Porque eu sempre fui uma pessoa muito bem animada, sempre gostei de animais, sempre gostei do verde, de acordar de manhã cedo, sentir aquele cheiro do ar, sabe? De mato. Então, com a responsabilidade, depois da marcha da minha mãe, depois que eu comecei a desenvolver a pessoa que eu sou hoje, eu tive muita dificuldade em muitas coisas. Então, o excesso de cobrança, infelizmente, acabou tomando conta de mim de uma forma tão fora do comum, que, infelizmente, com 25 anos de idade, eu acabei desenvolvendo a TAG. Hoje já tá mais controlado, tá? Hoje eu já tô bem mais controlada. Eu acho que... Eu fiquei nove meses sem ter crise nenhuma. Eu tive uma crise semana passada, porque eu já fazia um bom tempo que tava sem a medicação. Porém, é algo que eu consegui passar, eu venço a cada dia. Não é uma coisa fácil, porém, não é impossível. E no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês um pouco de como eu me sentia, tá? Bom, pessoal, eu trabalho em telemarketing já tem três anos. Pra quem não sabe, trabalhar de call center, você atender o público, não só pessoalmente, como por telefone, é algo que requer muito da nossa paciência, requer muito da gente, principalmente pelas cobranças que a gente acaba tendo dentro do decorrer do trabalho, né? Nenhum trabalho é fácil, isso é fato. Todos nós temos problemas em alguma área. Porém, a partir do momento que nós não estamos bem, acaba criando um círculo vicioso de estresse, nervosismo. E a minha TAG começou a ser desenvolvida dentro do trabalho, tá? Era muita pressão, era supervisão que não era muito legal. Então, com tudo isso, acabou influenciando, sim, em cima de mim. Coisas que eu ouvi me machucou muito. Não tinha vontade de levantar da cama. Era horrível, sabe? Naquele momento, eu só queria aprender a acalmar, sabe? Acalmar igual as pessoas conseguem. E elas vivem cada minuto do dia e conseguem sentir cada pequena alegria da vida. Eu, no meu caso, já não conseguia mais sentir isso. Eu não conseguia sentir mais. Eu não tinha vontade de levantar. Eu não sentia vontade de acordar. Sabe? Mas eu não sentia. E a minha mente era o excesso. O excesso de futuro. O excesso de cobranças. O excesso de eu. Sabe? Eu sentia aquele excesso de eu no meu corpo. Às vezes eu queria tirar férias de mim. Eu tentava respirar fundo várias vezes, como me diziam. Eu tentava fazer as coisas que me faziam bem. Porém, infelizmente, eu não tinha vontade. Mas não é isso apenas. É o coração acelerado, com pressa, sempre tudo muito ansioso. Os meus compromissos me acompanhavam desde a hora que eu levantava. E eu não fazia porque iria fazer depois. E eu não conseguia fazer. Porque eu já deveria ter feito. Porém, eu não conseguia. O meu tempo era assim. Era um atropelo. Qualquer pequena tarefa que eu conseguia realizar e riscar da lista já era uma grande vitória. E como era uma grande vitória daquele dia, no caso, né? Como arrumar meu quarto, ir até a padaria, varrer uma casa, dar uma atenção, um carinho para o meu namorado. A minha busca por aceitação era quase que ridícula. Eu sentia que as pessoas falavam mal de mim. E eu me convencia de que eu não era uma boa amiga e qualquer mensagem me abalava. Me fazia criar paranoias, medo, inseguranças. Parecia que eu sempre arrumava alguma coisa para me preocupar. Eu sempre inventava alguma coisa. Estava sempre preocupada. Faz tanto tempo que eu não consigo me abrir, mas é cada vez mais difícil. Me sinto o excesso, o atropelo, a confusão. Eu só queria viver, só queria acalmar. Eu só queria dormir. Coisas que muitas vezes eu acabava não conseguindo. Eu me virava de um lado, me virava do outro. E quando eu conseguia pegar no sono, que eu fechava os meus olhos, vinha aqueles espasmos, aqueles sustos. Algo como se tivesse alguma coisa me sufocando. Era horrível, era terrível. Eu não queria sentir aquilo. Era muito ruim. No trabalho, quando as minhas crises começaram, eu simplesmente travava. Eu não conseguia falar. Eu não conseguia andar. Eu me tremeia toda. O meu coração acelerava. Era uma sensação de morte. Uma sensação de impotência. Era algo que eu não conseguia acreditar que estava acontecendo comigo. Uma pessoa tão vívida, uma pessoa tão alegre, tão brincalhona, tão sorridente. Foi algo que literalmente acabou comigo. Porque a impotência que eu sentia era muito grande, era muito intensa. E eu não conseguia nem por um segundo acreditar que aquilo estava acontecendo comigo. Eu não queria acreditar. Eu não queria aceitar aquilo. Com todos os olhares para mim, como se fosse uma frescura. Como se eu pedisse para aquilo que estava acontecendo, realmente estivesse acontecendo. Era como se eu fosse errada. Era como se eu estivesse fazendo aquilo para chamar a atenção. Porém, eu não sabia o que estava acontecendo. Eu não sabia. Eu não fazia a minha ideia do que estava acontecendo. Porque a sensação de morte era terrível. Parecia que eu estava morrendo. Eu estava com medo de morrer. O coração acelerava de uma tal forma que parecia, sim, que eu estava tendo um ataque cardíaco. E eu sempre ia ao hospital. Chegava lá. Depois de uma hora, uma hora e meia, começava a melhorar. Chegava para o médico. Não sabia explicar o que estava acontecendo. Até que uma médica pegou e falou. Camille, você precisa procurar um acompanhamento psiquiátrico. Porque você está começando com uma doença psicossomática. E se está no começo, as chances de você se recuperar é muito grande. E até que foi que eu comecei a ir na psiquiatra. E comecei com a terapia. Fiquei afastada da empresa. E pelo INSS também. O INSS me afastou. E foi quando eu comecei a cuidar de mim. Eu comecei a colocar prioridades em minha vida. Prioridades sobre mim. E não só sobre os problemas. Nesse meio tempo, eu comecei a procurar coisas que me faziam bem. Coisas que me traziam a vida de volta. Coisas que me tiravam a vontade de levantar da cama. Comecei a buscar coisas que me davam vontade de levantar da cama. E eu sou neta de passarinheiro e pescador. Eu sempre cresci no meio de bicho, de passarinhos. Porém, como eu disse no início do vídeo. Quando a responsabilidade acaba tomando conta da gente. Muitas vezes a gente acaba deixando de lado as coisas que nos dão prazer. E foi quando eu comecei a cuidar mais de mim. Eu comecei a olhar mais pra dentro de mim. Comecei a buscar as coisas que me faziam feliz lá atrás. E foi quando eu comecei a ver que nem tudo na vida tem que ser pressa. Nem tudo na vida tem que ser um atropelo. Tem que ser uma guerra. Eu aprendi que quando você coloca uma semente pra germinar. Ela tem um tempo. Ela tem os seus dias. Não é no nosso tempo. Não é na hora dela. É no momento do tempo. Então, eu aprendi que o tempo é sim o nosso melhor amigo. É sim a melhor forma de dissipar as coisas negativas. A gente tem que aprender. Eu aprendi que a gente tem que aprender a aceitar as coisas negativas. E levar as positivas. Tirar proveito das negativas para aquilo que nos faz crescer. Aquilo que nos faz nos amadurecer. Só que sem esquecer da gente. Sem esquecer da nossa felicidade. A TAG, ela deixa a gente a não acreditar mais nos nossos sonhos. Elas nos fazem, infelizmente, acreditar que nós não somos capazes. Mas, tudo está dentro da gente. Tudo faz parte de nós. Então, a gente tem que começar a acreditar que nós somos sim capazes. Não vai ser um remédio. Não vai ser um acompanhamento psiquiátrico. Não vai ser um acompanhamento psicológico ou psicoterapico. Que vai nos fazer voltar a viver. Vai depender da gente. Depende exclusivamente da gente. Sim, ajuda. Eu tomei durante quatro anos. Eu tomei durante quase seis meses. Sete. Vou colocar em nove meses. Junho, julho, agosto, setembro. Outubro, novembro. Dezembro, janeiro, fevereiro. Março, abril. Eu tomei aí quase nove meses, dez meses de acertralina. Dois meses eu tomei em Zilepan. E ajuda, ajuda sim. Só que quem quer ficar dependente de medicação? Quem quer ficar dependente de um antidepressivo? Ninguém quer. Ninguém merece isso. A gente não merece isso. Nós somos seres humanos. Com sentimentos, com escolhas, com determinações. E são isso que a gente tem que colocar na nossa vida. É isso que a gente tem que colocar na frente de tudo. Antes de qualquer medo. Antes de qualquer tudo. Porque a partir do momento que a gente tem coração que bate forte dentro do peito. Com sonhos, com vontades, com desejos. A gente tem sim que viver, correr atrás. Porque a vida é uma só. E infelizmente, quando ela acabar, a gente não tem nem certeza da reencarnação para poder viver outra. Então a gente tem que viver o agora, o presente. O futuro são escolhas, são consequências do nosso presente, do nosso agora. Então, se a gente quer conquistar o que está lá na frente, a gente tem que começar a lutar agora. Sem ter a ansiedade do amanhã. É difícil, não é fácil, mas não é impossível. A partir de hoje, você que sofre de ansiedade, você que tem problema com depressão. Gente, foquem mais em vocês. Começam a olhar para dentro de vocês. Começam a buscar aquilo que falta para trazer a alegria que vocês sentiam quando eram crianças. Aquilo que trazia prazer para vocês. Começam a olhar para vocês. Esquece a volta. Porque o ser humano, muitas vezes, não se contenta nem com ele mesmo. Imagina como seu próximo. É muito difícil. É muito difícil. Então, olhem para vocês. Façam tudo o que te façam bem. Façam tudo aquilo que traz alegria, paz, conforto para o coração. Porque a vida é uma só. E a gente tem que viver ela agora. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, se foi útil, compartilha. Deixem nos comentários o que vocês acharam. Se vocês já tiveram algum problema com isso, referente a TAG, ou depressão, ou ataque de pânico. Deixem no vídeo, nos comentários abaixo. Vamos se ajudar. Se o vídeo for útil, compartilhem com as próximas pessoas. E, mais uma vez, eu quero agradecer a todos que estão inscritos no meu canal. Porque o YouTube foi algo que o meu canal, o Victoria's Pet, eu criei no momento que eu estava tendo esse problema todo. No entanto, se vocês verem os meus primeiros vídeos, eu estava meio travada para falar. Mas não era porque eu estava na frente de uma câmera, ou eu estava começando agora, recentemente. Mas era porque eu estava à base de medicamento. Então, eu estava bem... Eu estava bem drogue. Tá? Então, quem puder dar uma olhada nos vídeos, nos primeiros vídeos do canal, vocês vão ver. Eu era bem mais branda para falar. Porque eu estava à base de medicamento. Não era eu. Eu estava até vendo esses dias atrás. Eu falei, gente, essa não é eu. Essa não é a Camille. Meu Deus, cadê a Camille? Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. Deixem o like, tá bom? E um ótimo beijo a todos. Tchau, 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 tchau.